Chegava, com o venta de pequeno portão Por, pra te adorar Foi, que eu nasci Comprei o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Foi, pra te adorar Foi, que eu nasci Comprei o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Foi, pra te adorar Foi, pra te adorar Eu queira mais e mais Eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Estar ao teu lado, Senhor Eu queira mais e mais 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 Se a palavra de glória já foi liberada agora Se a palavra de glória já foi liberada agora Ouvimos a comer e o sangue de Deus Ouvimos e declaramos as ruas para virar E o Espírito se manifestará e se inspirará Trazendo vitória em nossas vidas E perdurará todo o braço forte do Senhor E impedirá o seu agir E poderá nos existir Se a palavra de glória já foi liberada agora Se a palavra de glória já foi liberada agora Se a palavra de glória já foi liberada agora Se a palavra de glória já foi liberada agora Portanto, com todo carinho, com todo amor Põe a tua mão sobre teu coração E saiba que você é santuário do Deus vivo Que Ele habita dentro de você Que Ele te escolheu para fazer de ti Santuário da sua habitação Que você o escolheu entre tantos E você ouviu o chamado do Senhor Você ouviu quando Jesus disse Vem a mim E você veio E agora por isso você é dEle E você pertence a Ele Você é seu amado E Jesus é teu amado também Por isso faça nesse momento Um momento de comunhão e de intimidade com o teu Senhor Feche os teus olhos E enquanto esse inministrado Você vai adorando o teu Senhor A glorificando, agradecendo Abre tua boca E deixe o Espírito de Deus Que ele é através de você Com índios espirituais, línguas Amor, adoração Gratidão Seja o teu coração De verdade Aleluia A honra de Jesus Deixem-me ser tomado Amor 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 A glória enche a terra, a glória enche o céu, a glória enche a terra, a glória enche o céu, a glória enche minha vida, Senhor. Filhoso é estar em Tua defesa, silêncio é poder TeEEP, a glória enche o céu, a glória enche a terra, a glória enche-una, a glória enche o céu, 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 a glória enche o céu. Amém. 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 Os teus olhos fechados, vai dizendo Espírito de Deus, eu te recebo em mim, eu te recebo nessa noite, Senhor, toca-me nessa noite, transforma-me, faz-me um passo novo, para adoração e louvor, no meio da glória, eu quero ser um cosmo de Senhor, um passo útil, aleluia-nos, vem tocar-me nessa noite, Senhor, vem transformar-me, vem fazer-me como a minha vida em Ti, ó Jesus, meu amado e querido, sou Teu, eu Te pertenço, e por isso eu quero agora, mexer-me na Tua presença, cheio do Teu poder, cheio da Tua glória, a Tua missão vem a sua vida, nesse local agora, Espírito de Deus, Espírito renovador, Espírito restaurador, aquele que conhece o coração dos homens, aquele que sabe o quanto nós somos fracos, aquele que sabe o quanto nós temos, mas que vem, para nos ajudar, e para nos consolar, e para nos levantar, para nos perder quando estamos saindo, por isso agora, dê a Tua mão, ao Espírito de Deus, se você está caído, meu amado, dê com as mãos ao Senhor agora, e Ele vai te herder, é Ele quem te levanta, no nome de Jesus, seja levantado na fé agora, no nome de Jesus, seja levantado na coragem, para o cantinho novo, e Ele vai voltar com as mãos ao Senhor agora, aleluia, glória, glória a Tua missão, o reino é o reino, aleluia, aleluia, Espírito de Deus, aleluia, 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 o reino é o reino, aleluia, 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 ale A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pode contar quantos e quantos têm sobrevivido, quantos casamentos têm finalmente passado e ultrapassado as dificuldades e os problemas que são tão cotidianos na vida de uma família. E nessa noite nós temos o irmão Moacir, a irmã Áurea Pereira, os dois decidiram trazer à igreja um testemunho de uma vida, 35 anos de enlace matrimonial. Primeiramente é bom que os irmãos saibam que não foi fácil. A gente acompanha um pedacinho, agora no final, quando os dois abriram seus corações para Jesus e iniciaram a vida, uma carreira nova em Jesus Cristo. Mas foram 35 anos de lutas, de dificuldades, de tropeços, mas eu quero dizer uma coisa. Um dos dois teve paciência, e quando um dos dois tem paciência, quando um dos dois resolvem e decidem assumir uma posição, naquela ordenança que Deus tem dado aos homens desde o princípio, a primeira ordenança dada aos homens, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se não irá uma mulher, e torna-se aos homens, uma só carne. Vale a pena. Vale a pena poder chegar agora a essa comunidade, amados. Ela preserva a família. Ela tem o ponto básico e também o fundamento da família. Nós entendemos que se a família não vai ter, a igreja também não pode. Mas a igreja que está estruturada, é porque atrás dessa igreja, por trás dessa igreja, existem famílias estruturadas, que estão sustentando a igreja. E é por isso que é uma grande alegria, que nós queremos convidar o irmão Moacir, o irmão Áurea, a estarem aqui à frente. E aqui à frente nós vamos... Por que qual é esse ponto? Recém, eles estão convertidos a um ano, os mesmos, é? A irmã já é um pouquinho mais. O irmão já tomou a decisão por Jesus. E eu gostaria que um dos dois dissesse, para nós, assim, rapidamente, e uma palavrinha ou duas, o que é conhecer Jesus? E o que acontece na nossa vida quando a gente conhece? Quer falar, né? Então fala. Eles são uma só carne. Qualquer um de hoje. Fala. A graça e a paz de todos vocês. O carinho de conhecer Jesus foi maravilhoso. Porque nós já não estávamos bem no nosso casamento. Isso é um outro testemunho que eu tive a vontade. Então eu comecei a orar e me separar, né? A pedir a ele que nos ajudasse. E qual a graça de Deus, muitas vezes saia para vir à comunidade, a igreja, e ele não gostava que eu fosse. Eu sentia nele, né? Ele recriminava que eu saísse de casa, deixava ele sozinho, porque nossas filhas são todas casadas. São só nós dois em casa, né? Mas foi tempo que eu sentia que ele já não... Já não... Não brigava, não achava, mas vinha que saía. Aí ele começou, só assim, fazer um remato bem curtinho, né? Porque ele é bem curto. Então ele... Então ele foi lá, nós não tínhamos carros, nós compramos o carro, ele queria vir me trazer na igreja. Então eu achei assim que não devia. Ele vinha me trazer e não entrar aqui na igreja. Eu achava... Eu não gostava, porque ele era triste pra mim. Já ia do lado de fora. Aí até o meu gênero, né? O seu disse pra mim, não, Sala, deixa que ele leve a senhora lá. Que assim ele vai sentindo, ele vai... E foi assim que ele começou, eu acho que foi, né? Ele veio me trazer, pode vir me buscar. Cava em televisão pra vir me buscar. E ele ficava bem lá longe com o carro, né? Depois outro dia eu já vim mais aqui, mais pertinho da igreja. E outro dia eu já vim fora do carro, comprando hipócrita, e disse, tá bom. Aí até que um dia ele disse assim pra mim, né? O irmão Cis até foi almoçar lá no Disteo, e nós fomos almoçar lá também, foi lá que vi, abri o coração dele. Ficou em Monsenso. Aí naquele dia já veio no culto, e graças a Deus estamos aqui hoje. Amém? Você falou alguma coisa? Mas esse homem não chorava. Né? Que Jesus, ele tem um coração muito bonito. Nós temos que... Mas ele não podia ficar aqui em todos. Não pode não. É mais assim. É bonito a gente, e eu como pastor da igreja, sinto orgulhoso, né? De poder ver um casal, 35 anos, três filhas, né? Os três filhos, duas filhas casadas, bem casadas, né? Acho que os outros dois não estão aqui dentro. Só está presente o nosso amigo Júlio. Júlio. Por que eu levantar o Júlio já? Também. Também, Júlio. Bem? São filhos do... E Deus, e a Denise lá também do lado. Todo mundo conhece a Denise, a Denise, né? A Denise é o homem da câmara. E a Denise é o homem da câmara. É o homem da câmara. Só faltou um filho só. Uma vida. Então nós gostaríamos de cantar em cima, porque é um livro que fala muito de nós. Na humidade do casal. Nós temos um princípio da comunidade, e é bom que a comunidade saia. Nós, para aqueles que são cristãos, vivem com cristão, não há divórcio. Nós aceitamos isso. Quando vem de fora, nós recebemos e procuramos legalizar a situação da pessoa. Porque Jesus diz, vem como tu estás. Mas não é para ficar como você. Porque a casa de Deus é casa de ódio. Então nós temos que entender isso. As pessoas que casam em Jesus, elas devem ter muita consciência. E é por isso que quando nós damos um passo, quando nós nos unimos a uma pessoa, que já conhecemos a Jesus, nós devemos saber que aquele casamento está sendo feito no Senhor. E para aquele casamento não há ninguém que desfaça. Aquilo que uniu o homem, Deus não vai separar o homem. Amém? Então, jovens, saibam uma coisa, se você está em Jesus, e se você está preparando-se para o seu amado, para a sua amada, deixe que o Senhor coloque a pessoa certa na tua vida. Confie que o Senhor vai te dar a pessoa certa. Para que você não tenha que, mais tarde, ficar sozinho e passar uma vida, talvez até, sem, porque a palavra de Deus não dá, a não ser em duas ocasiões. Ou seja, nós temos entendido isso. Por causa de adultério, mas se é cristão, existe o perdão que consegue superar, e consegue realmente fazer, porque é aquelas pessoas. A não ser que eu não adotere, ou se o outro não é cristão, e não conceite em viver com aquela pessoa. Aí aquela pessoa está livre, né, do juro, da servidão. Mas, o casamento é um ato, é algo muito sério, o casamento é aliança. Aliança não é contrato. Contrato se faz quando alguém quebra, uma parte e o outro, tem direito de desfazer também. Mas aliança não. A aliança foi feita, para não ser rompido mais. Por isso, quando nós assumimos uma aliança, nós devemos prestar bem atenção. A aliança é algo que não é de ser. A aliança não tem emenda, é para todo o centro, enquanto nós vivemos nessa terra. Amém? Então, esse, a doutrina de nossa comunidade é essa. Vem como tiver. Se tiver com problema, se tiver amasiado, se tiver, vamos resolver, vamos procurar colocar dentro dos padrões bíblicos. Ninguém vai mandar ninguém separar, a não ser que não haja divórcio, eu sei que não haja esse caso, mas se tiver já divorciado, se já tiver separado, e tiver filho na outra família, nós vamos sentar com cada caso, e vamos resolver cada caso. Entendam isso? Mas na comunidade, aquele que é um cristão, que nasceu de novo, que conheceu Jesus, aqui nessa comunidade, que já anda nos caminhos do Senhor, e que casou, ele sabe que ele não tem direito ao todo casamento. E se ele casou com o Senhor, ele não pode casar uma segunda vez. Só existe um casamento. A aliança do Senhor é única. Amém? E Deus prova isso, quando ele aliançou com o seu povo, até hoje ele mantém essa aliança. O povo vem quebrando, mas Deus vem reatando, vem renovando, vem restaurando, mas Deus nunca abandonou Israel. Ele aliançou com Israel lá no princípio. Israel já adorou outros deuses, e já abandonou a deles, já ficou cativo, mas Deus sempre trazia... tchau, tchau. Tchau. E aí